Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora-bora comigo, fim! Kombucha, da K, orgânica, orgânico e vegano, kombucha é uma bebida fermentada que utiliza somente fruta e chá verde, garrafa em vidro escuro, 365 ml, preço R$ 16,90, a tampinha é preta, perfeito para quem busca uma bebida extremamente saborosa e manter o estilo de vida saudável, esta linha tem 8 sabores deliciosos, a minha é morango e hibisco, ingrediente, água mineral da fonte aquavital, benefícios ricos em antioxidantes, melhora a imunidade, probióticos naturais, e para abrir é só girar... e para abrir é só girar... copo de 365 ml... 650 ml... e 3 merda policial e ex 5 2 3 4 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal